Não teve votação na primeira sessão ordinária do ano na Assembleia, mas o projeto do governo para a adesão ao regime de recuperação fiscal dominou as discussões no grande expediente e nas falas das lideranças. Pela manhã, a mesa diretora decidiu não colocar em pauta o projeto que hoje tranca a ordem de votações, conforme a decisão liminar do Tribunal de Justiça. A liminar não fala em suspender o artigo 62, fala só em tirar da ordem do dia, de hoje especificamente, isso é o que está posto na liminar. Então, em tese, o artigo 62 não está suspenso e segue trancando a pauta igualmente. O governador José Ivo Sartori, em evento da Expo Direto, criticou o pedido de mandado de segurança para impedir a votação feito por quatro deputados da oposição. Juliana Brizola, do PDT, Pedro Ruas, do PSOL, Tarcísio Zimmermann e Estela Farias, do PT. O executivo recorreu da liminar no Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos deixar que as briguinhas ideológicas tranquem o progresso do Estado. A sociedade não suporta mais isso. O governo está equivocado, como estava já ao encaminhar para cá um projeto onde queria autorização para aderir a um contrato que não mandou para a Assembleia. Como é que pode? Nós somos legisladores e fiscalizadores. Nós não podemos autorizar a adesão a um contrato inexistente, ou que não conhecemos. E é nesse sentido que buscamos o judiciário. A expectativa do governo é pela decisão favorável do STF. A mesa diretora da Assembleia também recorreu da decisão na Justiça Estadual. O grupo de líderes e a mesa podem se reunir amanhã pela manhã e marcar votação para a tarde. A situação critica a interferência entre poderes. A oposição diz que cobra que se cumpra o regimento. Nós temos sim um defeito de origem nesse projeto, que é a sua formalidade, que não cumpre os requisitos regimentais da casa. Tudo aquilo que tiver de recursos regimentais, que possam evitar que esse projeto seja aprovado, nós temos dito de forma muito transparente que usaremos. Novamente estamos usando. Lamentamos esse encaminhamento que a oposição deu mais uma vez, judicializando uma matéria que precisa ser aprovada por competência no Poder Legislativo, mas como eles têm feito sempre, sempre algum mecanismo para postergar essa votação. Nós estamos bastante esperançosos e trabalhando bastante para que possamos reverter essa decisão e caçar essa liminar para que possamos voltar à normalidade.